Você foi, voltou do nada Agora tá querendo me ver Tô sem entender Trocar o amor deveria ser crime Sem regime E pra você O mundo dá voltas, voltas demais Eu já fui brinquedo, agora não sou mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais O mundo dá voltas, voltas demais Eu já fui brinquedo, agora não sou mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Quem me usa ou não dá mais Legenda Adriana Zanotto